Fala galera, antes da gente começar esse vídeo eu tenho um recadinho pra vocês. Muitas pessoas passam pela minha stream e aqui pelo canal do YouTube perguntam se eu uso algum notebook, se eu indico algum notebook gamer pra eles e eu tenho sim uma indicação pra fazer. Esse monstro aqui ó, o Lenovo Legion Y720, um super notebook gamer galera, que vem equipado com o i7 da sétima geração, uma GTX 1060 da Nvidia, tela de 15 polegadas, roda tudo, Full HD, roda tudo que você precisar, sistema de Soul Dolby Atmos, que é muito, muito bom, som maravilhoso nesse notebook aqui mesmo. Galera, vocês sempre perguntam e eu sempre falo pra vocês, quer jogar tudo da atualidade, qualquer jogo hoje, Fortnite, PUBG, LOL, Dota, qualquer jogo que você quiser, você vai conseguir jogar na qualidade máxima. Quer fazer stream? Vai conseguir fazer stream. Quer levar ele pra qualquer lugar que você quiser pra jogar? Vai conseguir, vai viajar? Leva o notebook gamer, que é um super computador, na palma das suas mãos com o Lenovo Legion Y720, beleza? Eu vou deixar na descrição os links pra vocês saberem um pouco mais e conhecerem mais desse notebook, beleza? Muito, muito obrigado e agora vamos para o 1X5 Legion Y720 aí. Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje é sexta-feira, é dia de 1 vs 5. É isso mesmo, o convidado da vez é ele, o menino prodígio, que nesse momento deve estar lá no MSI. Titãzinho, que vai jogar aí de Ezreal contra cinco bronzes que estão aqui com a sua Lux, Katarina, Trun, Nosveigar, Draven e Karma. É isso mesmo. Bom, vamos que vamos pro jogo. Vocês que já acompanham aí o 1 vs 5, já conhecem esse 1 vs 5, sabem como podem participar, me seguindo tanto no Twitter ou no Instagram. Fechou? Eu tô fazendo esse 1 vs 5 ao vivo aqui em live na Twitch, então se você não acompanha também a minha Twitch, twitch.tv.tixinha2, só seguir lá que você vai me acompanhar quando eu fizer as minhas lives diárias. Vamos às regras. Para o Titã vencer, ele precisa eliminar os cinco bronzes ou destruir o Nexus pela rota do meio. Para os bronzes vencerem, eles precisam eliminar o Titã ou destruir o Nexus pela rota do meio. Os bronzes só podem dar recal a partir dos sete minutos de jogo, então fica ligado no tempo aqui em cima, porque esse poke que eles estão recebendo, eles não podem se recuperar. Só a partir dos sete minutos eles podem dar esse recal. Os bans aconteceram. O Titã deu dois bans, ele baniu Morgana e Lux, desculpa, Morgana e Blitz, enquanto os bronzes baniram Oriana. Basicamente é isso, nós temos a parte da premiação. O Titã se vencer ganha 50 reais para o passar dos bronzes e aí vai jogar contra os pratas para tentar ganhar mais grana. E os bronzes se vencerem ganham aí uma skin, mas só um ganha a skin, que for o bronze que der o último hit no Titã. Então, bora que bora, o versinho começou. Primeiro andar de minions o Titã formou dois já, não vai conseguir pegar todos? Não, não vai, esse aqui ele vai perder eu acho. Perdeu. Tá tomando muito poke, muito zone, tá muito difícil pra ele. Eu tô bem curioso, tô muito curioso pra ver como ele vai jogar de Ezreal. Porque, pô, é um Ezreal no 1 vs 5. Tudo bem que se você acompanhou do Aiel, o Aiel foi de NAR. Eu não vou dar spoiler se ele ganhou e se ele perdeu, mas ele foi de NAR, então... Foi bem estranho. Tá aí ó, pique de Ezreal funcionando contra o Veigar. Então o Veigar não vai poder recuperar muito fácil essa vida dele aí. Titã pega level 3, acerta um outro Q ali em cima do Draven. Toma um poke da Karma, acerta o Draven de novo. Titã já não tem tanta mana, nem tanta vida. Não tem mais poção. Tudo bem que ele tá de curar. Agora, ele volta da base, andando devagar. Os Bronzes estão destruindo a Tier 1, vão conseguir a destruição da Tier 1. Eles não podem dar recal ainda, 5 minutos e 30. Perdeu bastante vida ali a Katarina. Lux tá indo pra trás. Titã já acertou bem ali o Draven. Titã tá 5 e o Draven tá 2. Titã atordoado. Ninguém puniu ele. Acertou o Draven de novo. Quem sabe uma translocação arcana agressiva. Titã continua ali na frente. Sabe do bom momento aí pro seu Ezreal. E também do que os Bronzes não podem dar esse recal. Então ele vai farmando. Vai ficando pra trás. Vai dando um zone aí em cima dos Bronzes. Antes dos Bronzes chegarem. Level 6. Será? Ultimate na reta. Quase. O curar utilizado pelo próprio Draven já esperando. Opa, minha câmera. Ficou louca. Já esperando esse Ultimate do Titã. Aproveitando a trocação pra frente. Dando em cima da Katarina. Titã vai tentando abusar. De que não pode dar recal. A Katarina foi pra frente. Titã deu muito dano. Mas vai conseguir recuar. O Polk não entra da Karma. E os Bronzes no momento não conseguem. Quer dizer, o Titã no momento não consegue eliminar os Bronzes. 6 minutos e 30. Faltam 30 segundos pros Bronzes poderem dar recal. Não tem mano, Veigar. Os Bronzes também tão bem recuados. Vão deixando espaço pro Titã farmar. Espaço pro Titã crescer. Ele vai conseguindo dar bastante Polk ali. Tirar bastante vida dos Bronzes. Mesmo assim, não consegue a eliminação. 10 segundos pros Bronzes conseguirem dar o recal. E com isso, o Titã colocou 5 pra correr. Mas não conseguiu o abate. E os 5 Bronzes devem dar recal agora. 7 minutos. Pronto. Veigar começou. Katarina começou. E o resto ainda não começou. Titã desiou bem. Caetou dentro da habilidade do Veigar. Vai conseguindo espaço. O ultimate no... Nossa! Que pecado! Mas ele foi pra cima. E consegue o primeiro abate pra cima do Veigar. O Draven quase foi eliminado. O Titãzinho mandou bem demais. O Veigar tinha acabado de dar recal. Tinha acabado de voltar na base. Tomou o ultimate. Tomou todo o combo. E foi eliminado. Não tinha mais nenhum curar aí nos Bronzes pra salvar. Ou seja, 1x4. Ó, flash da Lungs. Acabou errando. O Titã saiu muito bem. Tem a singularidade. Que translocação perfeita do Titã na hora. Pra desviar do combo ali da Lux. Que tentou uma jogada rápida pra cima do Titã, né? Aí é difícil, né? Jogada com reflexos do Titã, ele é muito bom. Mais um poke na Karma, que não acerta nada. Ele pode acertar. O Draven conseguiu. Olha, perigoso. Katarina já está level 6. Os Bronzes vão começar a pegar o level 6. Titãzinho vai agora farmando. Mais uma translocação. Cara, ele espama a translocação, né? É impressionante. Se eu faço isso, a primeira que eu dou no meu Ezreal jogando, eu já perco toda a mana do Ezreal. Ultimate. Passa em branco. Nossa, Katarina quase pulou no Ultimate. O Titã foi para cima. Acertou todo o combo. O curar utilizado. O quê? Não pegou na Katarina, mas pegou na Karma. Ele vai tentar kaitar. Ele sabe do dano. Curar utilizado. Meu Deus do céu. O que faz o Titã? Quase elimina o Draven. No mano a mano. Passa. Sai da frente. Não, desculpa. A reta da morte. E o Titã vai ser obrigado a se recuperar. Porque perdeu toda a sua vida. E teve que ir para trás. Ultimate. Opa, pegou em raspão. O cometa veio. E o Titã vai ter que voltar. Ah, meu Deus do céu. É o que fez o Titã agora contra esses três jogadores. Olha o Draven. Opa. Errou. Titã conseguiu desviar. Sai, né? O Titã tem flash ainda. Deslocação para trás. Agora sim vai dar recal. Manopla feita. Level 10. Vai pegar o nível 11. O seu Ultimate nível 2. E aí, meu amigo. Ele vai conseguir kaitar esses bronzes bem melhor. E ainda ajudar com a excelentidão das manoplas. Momento bom do 1 vs 5 para o Titã. E se você está gostando, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Tem 1 vs 5 toda sexta-feira. E claro, deixar um like nesse vídeo e compartilhar com os amigos para mostrar o nível do Titãzinho. Vai ali na frente. Vai empurrando. Acabaram os minions. Ele acerta. O Draven vai atrás. Acerta. Ele deu a translocação no The Flash. Que isso, Titã? Meu Deus do céu. Ele quase consegue a translocação. Nossa, Titã. Mais um disparo místico que passa do lado. O Titã gasta o Flash para frente. Tentou abusar do time para eliminar a Lux. E não conseguiu. Titã vai translocação na torre. É um louco, né, velho? Ultimate. Passa na cara do Draven. Translocação para fora da habilidade da Lux. Erra agora. Não tem mais tanta mana assim para ser agressivo. Passa o Ultimate em branco. Ele dá uma translocação. Vai à frente. O Pingo toma outro. O Draven toma mais um. Translocação. Mais um quê? Titã consegue o combo perfeito para cima do Draven. Acaba com ele. Vai atrás da Lux. Mais um quê? Um de vida, Lux. E agora sim. Double kill para o Titã. A Catarina vai tentar o X1. Vai tentar o All-In para cima do Titã. Titã não tem mais tanta mana. Mesmo assim, ele continua caetando. Tentou caetando. Triple kill fantástico do Titã. Está jogando muito. E sim. Sobrou só o Titã contra a Catarina. Ele tem tudo nas mãos para vencer esse 1x5. Meu Deus do céu, Titã. Meu Deus do céu, Titã. O que é isso, velho? Um dos 1x5 mais bonitos até agora em questão de habilidade. Sobrou Titã contra a Catarina. Ele não ganhou ainda. Quem está torcendo para o Titã digita 1. Quem está torcendo para a Catarina digita 410. Catarina já tomou muito dano. Titã está 12. Ah, que isso? Já era. Já era. Titã acertou duas habilidades. E é isso. Elimina os 5 bronzes do Titã. Vence 1x5 contra os bronzes. Leva para cá seus 50 reais. E garante a chance de disputar contra 5 pratas. Então, em breve, você verá Titã contra 5 pratas aqui no canal também. Agora, vou convidar o Titã para uma entrevista aqui. Conversar um pouco com ele sobre esse 1x5. O que ele achou. Tentar trazer um pouco mais da ideia dele de jogar com o Lens is Real. Vamos lá, Titãzinho. Alô. Alô. E aí, Titã. Tudo bom? E aí, velho? Cara, primeiramente, parabéns. E obrigado por ter aceitado participar aí do 1x5. Muito legal para mim. Espero que você tenha curtido participar. Eu já quero perguntar aí. Por que você escolheu o EZ? Qual que era a sua ideia antes de começar o jogo aí do 1x5? Eu sabia que eles iam levar minha torre muito rápido. Mas que o EZ, ele ganha muita mana. E com o Manopla, eu vi o quanto o EZ é chato na botlane. Na botlane. E contra as 5, onde você pode destacar muito a Clepto. Que você ganha mais mana ainda com a Clepto. E mais gold. Eu falei, pô, mano. Acho que o EZ é uma boa ideia. Porque eu esquivo muito bem das skills. Os Bronzes, eles sempre gostam de jogar com o Hiro que puxa. Um Hiro que dá CC. Que Binder. Então, você pegar Hiro que esquiva muito bem. É bem melhor do que você pegar uma caça ao pé. Uma Cinder. Você leva um Binder e ele está morto. Saca? Sim, sim. Então, por eu ter bastante mana, eu falei, mano, vou deixar eles levar minha primeira torre. Assim que eu conseguir, tipo, o stack muito bom da gota, para não ter muita mana, eu vou spam mais skill neles. E, tipo, quando eu tiver Shin. A Shin é o power spike maior. É, sim. É um power spike maior do EZ. Então, é essa hora que, tipo, eu vou amassar eles. E a cada que ele está atirando 300 de dano, 400 de dano. Sim. Então, é mais ou menos isso. A parte mais complicada, acho que foi o comecinho, né? Os primeiros levels. Que vem um monte de pouco, que vem muita coisa, você não consegue farmar direito, ainda não tem tanto skill. Os primeiros levels sempre são assim, véi. Do 1x5. Porque você não pode encostar nos minions. Sim. Você tem que ter um level necessário, que é, tipo, uns 3x4 para você explodir alguém. E se encostar, porque se encostar, você vai levar um CC e morrer. E eu ficava só de quesinho longe e esperar minha gota. Assim que eu conseguir minha gota, conseguir fazer algo. Ótimo, Titã. Você jogou muito. O pessoal do chat está tudo chamando de script, que está acertando tudo. É o seguinte. Você ganhou 50 contas agora. Depois eu vou pedir lá no privê de sua conta. Você vai jogar contra os pratas. Agora não, mas qualquer dia der, a gente vai gravar contra os 5 pratas. Aí vai valer 100 reais. E assim vai, né? Vai aumentando a premiação para você. E também aumentando a premiação para os convidados. O tempo é seu. Se você quiser divulgar alguma coisa sua, fica à vontade. Tanto aqui na live, quanto no vídeo. Aproveite. Cara, não. Só meu Twitter, não. Eu sempre abro meu Twitter. Eu sempre falo com muita gente. Insta também. Então eu vou passar aqui. Fechou. Se puder seguir lá, rapaziada. Tamo junto. Obrigado aí para quem acompanhou também. Você que está vendo aqui no YouTube também, os links do Twitter e do Instagram estão na descrição. Se você quiser conhecer mais o trabalho do Titã, se você ainda não conhece, acompanhar ele aí, que vai estar no MSI, representando o nosso Brasilzera. Titã, de novo, muito, muito, muito obrigado por ter participado. Espero realmente que você tenha curtido. Parabéns pela vitória. Valeu. Um abraço, tia. Valeu, Titã. Um abraço. Então é isso, galera. Titãzinho acabou aí vencendo o nosso 1 vs 5, conversando um pouco mais do porquê ele escolheu o seu Ezra. E você, curtiu aí o Titã participando do 1 vs 5? Quem você quer ver nos próximos? Deixa aqui nos comentários, beleza? Muito obrigado por ter assistido. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Valeu. Falou. Fui. Legendas por TIAGO ANDERSON